Qual que foi, Gugu? Qual que é? Qual que é? Qual que é da Blade? Qual foi? Tô te perguntando qual que é? Qual que é do que? Todo lerdo, cara. Deixa eu passar uma coisa aqui, pega aqui. Passa aí. Ué, sumiu? Dá um... Hoje eu passei... Esses LS tá dando 160 de SUS, eu roubei uns par de carro hoje. Você é o cara do momento mesmo, hein? Aí tinha uma menina lá na praça lá. Você tá carretando, você tá roubando minha moto segunda vez hoje. Eu consigo reviver alguém com isso aqui? Aí eu falei assim, se você ficar dando mole, eu vou roubar aqui na sua frente, eu sou a louca. Eu consigo reviver alguém com isso aqui? Então, eu acho que não. Não sei, consegue, pô. Esse bagulho aí, acho que é da polícia, né? Roubou de um carro aí, bota... BK, ô, vambalei comigo, BK. O que aconteceu? Vamos chamar o conselho do lar para ele para mim, parça. Vai chamar o conselho do lar para a sua criança? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, seu filho. Bora, bora, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Vem nesse carro aqui, vem nesse carro aqui, ó. Não, não, não é filho dele não. O conselho do tutelar é para pai, burro. Não, Rian, ô, deixa eu falar com o cara, seu filho falou que estava fazendo GF hoje, tá lá na praça. Tá, ô, caralho? Ele falou que estava fazendo GF. Quem foi esse aqui que entrou? 5K, ô, Jason. Vem cá, falou que vai chamar o conselho... Não sei não. Sou eu, rabaziadinha do mal. Aí eu falei, mano, eu quero ver sua cara, eu quero ver se ela vai falar isso mesmo na minha frente. Vem aqui então, que eu vou falar na sua frente. Olha a minha mulher lá. Ela tá me esperando aqui, pera aí. Vem cá, ô, Paulo. Quem é a outra aqui? Quem é a outra aqui? É a Ingrid. Fala aí, Ingrid. Deixa eu ver se é você mesmo. Fala aí, Ingrid. Essa mesmo, mudou de nome ontem porque eu descobri, né, que vocês agora é de facção, né? Né? Agora tá todo mundo bem quietinho, né? Vem cá, Paulo. Vem cá, Paulo. Vem cá, Paulo. Ó. Eu faço uma proposta melhor. 100 mil, um beijo. Linguãozinho. Eu e tu. O que é que tu acha? Não, 100 mil. 100 mil mesmo? Uhum. Então tá bom, né? Pega aí. E é, 100 mil pelo outro bicho lá também, tá? 200 mil que você tem que pagar, fechou? Que eu esqueci de cobrar do outro bicho lá. 200 mil. Pique zoom. Aí, valeu. Só você tá cheio do dinheiro, né, colega? Eu não. Eu quero namorar com a mina Henrique e com você, viu? Tá perfeito. Põe o nome no grupo aí, mano. Quem já tá com o PT ou quem tá pegando agora? Bora, 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 dois. Todo mundo que tá de PT. Pode fortalecer, pá. Caralho. Eu quero mais. Bora, 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 dois. Bora, dois. Bora, dois. É, Lu. O cara só acabou. Ué, cadê o Rian, velho? Saiu com uma mulher aí. Oxi. Ô, Rian. Oi. Tô te entendendo. O que que foi? Ué, cadê você? Aqui na P1, cara. Você me deixou aqui e foi embora? Ué, cara. Tô te esperando. Eu vim entregar a PT. Cadê? Tô aqui na P1. Ah, tá. Eu preciso de PT, Peps. Não, não, não. Não chegou ainda. Não chegou ainda, cabaça. Vambora. Não tô nem com arma aqui, tá? Vocês começam a matar. Não, tá louco. Vai valer o que isso aí, Gugu? Só pra mim entender. É na escola, Rian? Calma, não sei mais, né? A gente pode fazer um pedido, tá ligado? Qualquer coisa. Então eu vou pedir um gueto. É, Lu. O que você quiser. É de parafal, pai. Ah, que parafal, mano. Tá chapado, tio. Armos parafal, nós vamos armar umas parafalcas, ó. Ai, calica, parafal. Chapadão de linguiça. Eu só quero saber. A gente ganhou aquele Niobe lá aquele dia. O que que nós ganhou? Nada. Parabéns do time. Beleza. Gostei. Qual é o Niobe? Qual é o Niobe? Ué, o que foi contra todas as facções? Ah, a gente ganhou sim. A gente ganhou uns carros. Já foi distribuída aí. Ele falou que agora vai mudar. Ah, que bom assim. Você é com a estroga em BK? Então, galera. Eu vou esperar esse bagulho aí, porque a gente vai poder fazer um pedido. Vamos ver como vai ser, tá ligado? Dependendo, tá bom. Como é que é, Gugu? Tá suave, tá suave. Relaxa. Olha, ó. Cinco minutos para se começar. Petrícia, eu preciso de PT para mim também, demorou? Eles estão aí para o fundo do BK. Vamos lá. Vocês estão ali na esquerda. Lá na esquerda. Vamos ver se não. Tem gente no meio da rua, lá do outro lado, lá na esquerda. Petrícia, tá eu, o Rian, o Gugu e o BK, mano. Vai para dar de fato. Achei que eles fazem reunião aqui, ó. Nesse campo aqui, ó. Tem uma escola ali dentro também. Para a esquerda, onde, Gugu? É, eu vi gente... Aqui, ó. Aqui, tá tudo aqui, ó. Tudo aqui, ó. Falei. Tão aqui, tão aqui. Vem, vem, rapaziada. Chegamos. Ué, ué, quem queria falar comigo aí, que meteu uma pressão na ligação aí comigo? Bom, vem aqui, então, para nós vamos trocar um papo. Brota aqui, então. O que foi que ele estava fazendo? Vai para lá, cambada de criança. Antes que eu dê uma bica em todo mundo aqui. Vai, roleta. Roleta, criançada. Roleta. Vou bater em todo mundo aqui, hein, que eu estou nervoso. Vai, roleta. Bora, 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 bora. Vai, vai, vai. Para o outro lado da pista aí. Bora, 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 bora. Vai, Lili. Vai, Lili. Vai, Lili. Bora, Lili. Roleta. Vai, Lili. Lula, lá, lá, vai. Todo mundo para lá. Vai, vai, vai. Vai. Vai, vai, vai. Vai. Quem é essa mãe aqui? Quem é essa criança aqui? Filha Def, filha Def, pode deixar. Ei, diretor, qual que é a das ideias aí, pai? Essa que a mina ligou barulhando tudo aqui. Eu quase cheguei já. Ei, ei, fala abaixo, fala abaixo, fala abaixo, que ninguém está gritando. Mesmo tom de voz, hein, colega. Mesmo tom de voz, hein. Sem gritaria, tipo, no bagulho. Vamos manter a conduta na parada, certo? Vocês não é bandido na situação, não? Vai passar a letra certa ou não, dona? Qual a ideia? Tô mesmo. Eu sou o pai e ele é a mãe. E aí? O pai e a mãe. O pai e a mãe. O pai e a mãe. E é filho. Tudo filho. Vamos lá. Vai pra lá, vai pra lá, criançada, vai pra lá, criançada. Vai, vai, vai lá, vai lá. Vai lá, Guilherme, vai lá, Guilherme. Ô, minha querida, ô, minha querida. Escuta aqui um bagulho. Me ligaram barulhando nos meus ouvidos, tá ligado? Vai pra lá, criança, vai pra lá, criança. Bora, bora. Antes que eu dou uma banda aqui em todo mundo. Vai, vai, Bianca. Merda nada não, rapaz. Bora, vai pra lá. O pessoal que tinha pedido... Posso continuar morrendo essa cena aqui, ó? Ô, ei, 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 abaixa essa mão. Essa menina ainda é deboçada, hein? Só uma dúvida. Essa mulher vem dar aula desse jeito aqui? De sutiã? De sutiã? Pode isso? Com arma na cintura? E o que você tá fazendo aqui, parceira? Se você é mãe? Então vai lá, Paula. Ah, o que é reunião, não é aula não. Vai lá. Gente, por favor. Vai, mulher. Podemos. Eu já converso com você. Então, mulher do DF. Ah, é mulher do DF. É mulher do DF aqui, ó. Ah, não, tá de boa. É mulher do DF, é mulher do DF. Como é que é, mulher do DF? Ela tá revoltada aí com o Rian, pô. E aí? Então vai, explica aí, querida diretora. Não, não, não. Vamos conversar aqui mesmo. Conversa aqui, ó. Ninguém vai zaralhar não, filha. Conversa aqui, vai ficar mudando de lugar. Todo mundo vai junto. Nós tá atrasado pra reunião, pô. Vai, fala aí o que que tá acontecendo. Fala aí. Passa a visão. O bagulho é o seguinte. Pode falar você primeiro aí que eu já tô... Deixa a criança... Meu Deus do céu. Vai lá, Google. Vai lá, Google. Criança se retira. Ah, não. Na criança, não. Todo mundo toma advertência. Ele é um adulto. Ui, vai tomar advertência. Ui. Que medo. Então, vamos lá. Primeiramente, quem ligou foi ela. Ó lá. Sobre ela ter batido na Lili e na Mia. Correto? A filha do Rinha bateu na Lili. Só tinha uma lá, velho. Lili é o quê? E cadê? Minha filha tá aqui agora? Como que ela bateu sendo que só tinha uma criança lá? Uma mina lá? Uma criança... Só tinha uma criança. Tinha um meu filho e mais uma criança. Como que ela bateu em duas meninas se só tinha uma menina? Calma, moço. Eu posso terminar de falar? Pode, fala. A filha do Rinha bateu na filha dos outros, foi? Até porque a gente tem que ouvir os dois lados. Ela ligou pra você e chamou você aqui. Da mesma forma que a gente tá ouvindo ela, a gente quer ouvir o celular também. Até porque não adianta nada uma pessoa falar... Não sabia que a gente tinha uma filha, velho. Pedantemente, não mostraram prova nenhuma pra gente. Correto? Então, a gente tem que ouvir ambos lados. O que aconteceu? Quero saber do lado de vocês. Mano, essa criança aí, essa criança chata aí, velha chata, Chegou e começou a barulhar na vida da minha filha. Aí minha filha barulhou de volta, ela foi lá e peirou... Essas crianças viram pra cá, já vão me revoltar. Ela peirou a cabeça e deu um chute na minha filha. Mia, Bianca e a outra... Quem é sua filha, Rian? Quem é sua filha? Vem embora, vem embora, vem embora, vem embora. A filha da princesa, tá ligado? Mas foi embora já? Já, não tava aqui não. Foi mal cedo, foi 8 horas da noite. Aí, tá ligado? Ela pegou, essa criança aí, essa Mia, sei lá o nome dessa mina, pegou e deu um chute na minha filha. Minha filha foi lá e devolveu o chute, tá ligado? Foi isso que aconteceu, mano. Mais nada. Aí estão falando aí, me ligaram falando que eu ameacei você, a outra professora, Sendo que a outra professora é minha amiga, não tem nada a ver com nada, velho. Eu não falei nada demais, mano. Sim, ela informou que você me xingou. Quem? Ah, aquela ali, inclusive, ó. Quem? Ela nem tava aqui vendo a aula. Como ela sabe? É a menina que tava aqui. Vixe, essa menina aqui tem... É, essa aí tá doida, não tem que ir pra escola não, velho, essa criança aí. A menina que brigou com a sua filha, aquela ali, ó. Deu uma bica de cabeça no chão, velho. Aí você vai acreditar na criança. Essa menina que tem um ano e já tá inventando coisa. Enfim, é... A gente vai verificar tudo o que aconteceu, ambos lados, né? Até porque a gente tem que verificar realmente quem começou tudo isso. Vou dar um pulo, vai, se tá tudo descateado. A sua filha falou que, no entanto, ela que começou a parte de xingamento e ela tá falando que a sua filha começou. Então a gente vai verificar. Só perguntar pra professora, minha querida. Você também tava lá, mano. Não foi na hora que tu tava lá? Eu tava presente, eu tava presente. Mas, enfim, a gente tem que verificar ambos lados. Mas foi o que eu falei. Eu acho que eu quero uma filha pra ficar levando na escolinha. O que vocês acham? É, a gente pegou e o pai dela tava reclamando referente à educação. Aí eu peguei e falei pra ele. Não quer ter filha, não quer ter filha. Não, eu tô falando referente à educação. Ela não tinha que estar aqui. A mãe dela nem pra aula veio. Então se mandou a tia a trazer. Se pra reclamar, tinha que estar aqui na aula, né, mano? Posso falar. Ela nem sabe o que aconteceu e tá barulhando. Posso falar, posso falar. Eu peguei e falei, educação tem de berço. Não é escola que tá aqui pra educando. A gente tá aqui pra auxiliar na parte da educação, né, e no quesito de aprendizado. Deixa eu ver qual os carros aqui que eu vou. Agora, educação é pai e mãe. Não é eu que vou tá brigando com o filho, né, ela que vai tá brigando com o pai. Caminhão, caminhão monstro. A gente pede respeito de ambos lados. Eu peguei e falei pra mim, é, você tem que respeitar ela e ela tem que respeitar você. Tá, eu entendi, é que é tipo assim, a gente vai ter uma reunião, é, a gente vai ter uma reunião, uma reunião muito importante agora. Sim. Depois eu volto aqui, fechou? É nóis. Valeu, 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 valeu. É um péssimo pai aí com o salvo. Ô, BK, BK, você tá sem PT, BK? Tô. Aí fica só os pais aqui, tudo carente aqui, trazendo as crianças na escola, né. Papo é reto. Aqui, ó, tem uns pais escuros. Tô, pega aqui, BK, pega esse bagulho, vem aqui. Eu vou falar pro tio Fênix. Quem é o tio Fênix? É seu pai? O tio Fênix é meu papai. Ui! E por que você chamou o tio Fênix? Ele é seu pai, besta. Vou cabeça pra todo mundo chamar ele. Bora, bora, bora. Menina, você recolheu minha munição aí, devolve aí quem recebeu minha munição aí. Que tanto de cachorro esse? Recolhe esses cachorro. Bora, 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 bora. Adota a penetrinha. Papo reto, tropa. Cadê a penetrinha? Quer adotar a penetrinha, mano. O que vocês acham de nós adotar a penetrinha? Ela é resenha, não é? Tem carro prata de vocês? Esse carro prata? Tem, ele traz. Gugu, manda foto no grupo aí dos carros que tão valendo nessa parada. Corre, corre. Com o carro, corre. Esse outro aí atrás é dele. Vocês já pegaram algum, tropa? Atrás do ponto que é eu, tá? Já ali é. Já ali é eu. Rala, rala. Até agora a Petrícia não coisou minhas munição, velho. Vira pra esquerda e vai reto. Eu tô sem petas ainda, cuzão. Eu também tô sem petas. Eu também tô sem petas. Por que você me deu petas? É, pra você ir. Ô, Rian, eu acho que você é um pai meio e meia boca, hein, cuzão. Papo reto, Rian. E era a mina do fundo, cuzão. Papo reto, mano. Acho que nós tinha que enquadrar o fundo. Bora, bora. Bora, bora. Gugu entrou? 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 Vamos lá na favela? Nós tinha que enquadrar o DF, Rian. Eu vou fazer...